Cordeiro Sacrificado por mim Tu és digno de todo louvor e adoração Teu sangue, precioso sangue Foi derramado por mim E abriu o caminho Eu posso entrar no santo dos santos Venho adorar Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Nova vida encontro em Ti Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Cordeiro, Tu és o Cordeiro Sacrificado por mim Tu és digno de todo louvor e adoração Teu sangue, precioso sangue Teu sangue, precioso sangue Foi derramado por mim Me abriu o caminho E abriu o caminho Eu posso entrar no santo dos santos Jesus, venho adorar Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Nova vida encontro em Ti Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, precioso Jesus Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Correste em meu lugar Na cruz sofreste pra me salvar Levando a minha dor e o meu pecado Por Tuas sagras eu fui saudável Jesus, Tu és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Minha vida pertence a Ti Jesus, me perdoaste Nova vida encontro somente em Ti Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, Jesus Jesus, precioso Jesus Tu és o Cordeiro Obrigado.